Música 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 Nojo E hein rapaziada, bem-vindo a Ana Fiorini E esse daqui é mais um vídeo do canal Esse daqui é um desafio que eu sempre fico treinando aqui sozinho Mas eu nunca consigo fazer todas as bolas Normal pra quem não é profissional E eu quero juntar todos os meus amigos aqui hoje Pra fazer um desafio de quem mata mais bolas Só nessa brincadeira eu matei quantas bolas? Quatro bolas já nessa brincadeira De uns cortes, foi quatro bolas E o desafio vai ser o seguinte Cada bola vai valer 100 reais Fechou Diego? Fechou Cada bola vai valer 100 reais Boto Nossa que frio ó Não pegou Tá saindo até fumaça a boca Vem aqui Boto, você pode ser o primeiro? Você pode ser o primeiro? Esticando os braços Esticando os braços Esticando os braços Vai participar desse vídeo Dani você pode participar desse vídeo É um desafio de uma linha de Ana Linha indiana Linha indiana Cada bola derrubada vale 100 reais Caraca Agora brincando eu derrubei quatro bolas Quatro bolas Já ia ser quatrocentão Vai participar do vídeo Bruno? Tá bom então quero ver O Diego também vai participar Cada bola vale 100 reais Só que é o seguinte Eu só vou pagar pra pessoa que derrubar mais bolas Então não é todo mundo que vai ganhar Entendeu? É porque se a pessoa vai derrubar Tipo uma bola vai ganhar 100 reais Já tá bom Só que assim só vai ganhar o dinheiro Quem matar o número maior de bolas Maior de bolas Tá bom então fecha Posso começar? Pode Então fechou então ó Diego segura aqui pra mim A primeira vez a gente pode posicionar a bola onde quiser Tá bom? Então vou começar aqui Se caso errar a primeira Tem mais uma chance Tem que conversar daqui? Assim não pode ser qualquer um só Não pode ser até onde? Do meio e tal Ah você não vai começar com o meio não né? Vamos ver por aqui ó Um pouquinho meu grande concorrente chegou aqui agora Você vai também ou não? Cada bola vale 100 reais Só que só vai ganhar a pessoa que acerta mais bolas Tá bom Se errar a primeira começa de novo tá? Sério? Todo é Não vai ter graça Opa Opa Já tá mais mal Moleque Ixi agora ficou difícil aqui Tem que acertar todas É a meta é toda Nossa Já era 100 reais Já era Já perdeu Se alguém matar mais bola Entendeu? Já eu então? Eu 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 Nunca vi a Dani jogar sem luta? Também não Tô louco Tô fera Tá mais Dani eu quero ver Eu acertei uma soma naquela hora lá no começo Pô vai achar que é mentira Quatro Eu vou falar que é corte Eu vou falar que é edição Você pode colocar onde você quiser a bola A primeira vez Primeira tacada Vai lá Dando sua primeira tacada A primeira que ela nunca chocou mesmo Calma Eu ia matar Tchau Não 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 Nossa meu Puxação de sorte Eu ia acertar Eu ia acertar Renan Só pelo jeito que ela segura no taco Dá pra ver que ela joga pra caralho É Obrigada Caralho Tá Calma 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 É Calma 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 Os adversários já estão tremendo aqui, hein, Boca? Eu vou ganhar essa aí, você nem tá imaginando. Vai, solta! Vai, alegria desaterrar? Eu? Eu tenho a primeira pancada. Empatamos, empatamos, pode ser que eu e o Boquinha ainda tenham um desempate. Aqui tem a primeira pancada ali, o Boca chegou. Assuma a bola só, mano. É. Vai, vai, vai! Não, pode ser aonde você quiser, a primeira pancada. A primeira pancada você que escolhe. Vai lá, bro. Nossa, aqui não errei. Nunca acertou, pelo jeito. Relaxa, galera. Calma! Calma, calma. Calma, calma. Que jogo, devagarzinho? Ah, pode ser. Ah, não. Não. Sai fora, Boca. O Boca deu. O Boca deu pra fazer soltar. Eu tô aqui do lado, meu irmão. Não, não, não. Eu tô aqui do lado, meu irmão. Não, não, não. Eu tô aqui do lado, meu irmão. Não, não, não. Sacanagem. O Boca bateu. Você bateu? Sem querer. Vamos ficar com a camiseta. Bateu. Largou o chute na ponta do taco. Não, não, não. Não, não. Não, não. O Bruno nunca joga e vai ganhar de nós, meu irmão. Agora só falta errar. Aí vai ficar pra colocar a culpa no boto. Pior é perder pra ele. Olha lá, todo mundo apreensível. Um monte de mira aí. Vai. Galera, deixa o like, tá? É sinuca, né? Dominou, não. Ai! Só uma, só uma, só uma. Só passou nada, rapaz. Aqui eu matei já. Segunda chance, né? Eu sei, não. Acho que nem merece. Não. Tem ninguém atrás de você, não. Onde que ele tá querendo mirar aí? Ah, uma só. Sai fora, velho. Eu tinha vergonha de fazer um negócio desse. Segunda chance, viu? Agora eu. Outra aí, velho. Outra. Nossa, mano. Eu não posso acertei só, velho. Com o Carlão, pra jogar o Carlão e a fera também. Pode acertar? É, quem acertar de bola? Tem que acertar... Eu acerto? O maior número de bola. Eu acerto 10. Agora é o Boto. Aí você errar o primeiro é certo. Boto cabe de nós tudo. Vai, Boto. Vai, Boto. Ah, Boto erra, Boto erra. Ah, vai, rouba, rouba. Carro, boquinha. Que vergonha. Segura aqui, viu? É de balneário pra fazer um negócio desse, Londrina. Não, não. Tem mais chance. A primeira podia errar, velho. Isso, isso. Bem feito. É, o Tony tinha antes que o Bruno teve. Ah, o Boto bateu ali. É que a bola é da cor do curso, eu não consegui achar. Nossa, que desculpa feia. Vai ser errar agora também, já era, viu? Vai ser errar agora, já era, um pouquinho. Ah, Boto. Não, 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 não. Pode errar na mão. Mas agora tá fudido, vai fazer o quê? Não, agora você vai ver aqui, filho. Estoura tudo, boto. Mas é lógico. Não, aqui, ó. Não vai estragar o jogo, não. Ó, ó. Desligou? Vai. Ó. Caramba, hein, Boto. Foi bom mesmo, hein. Vai, vai, vai. Posso testar? Pode, pode. Agora é o Gui. A bola tem que se dar onde disparou? Não, você é a escola de põe. Vai lá, Gui. Plano original, mano. Que eu irei fazer a bola! Ihuuu. Opa. A primeira podia errar, não. Falou? Nossa. A primeira podia errar. Errar agora já era, viu? Meu Deus do céu. Vergonha. Não merece nem segunda chance. Eu queria ter de novo. Eu acho que ele tem que ter uma chance na boca. É o Cê? Ué, ué, ué. É o dono do jogo! Esse cara, véi! Esse cara, o dono da bola. Não, não vou não. Eu não gosto de humilhar. Vou deixar ele lá. Eu, eu. Não, vai você, Diego. Grave aí, câmera. Vai, vai. Não foi nenhuma. Não, o Diego também não foi nenhuma. Eu também não. Sai daí, pouquinho. Sai. Pô, não acertou uma bola só, mano. Até é vergonha esse vídeo aqui. Vergonhosa, é vergonhosa. Vou mostrar pra vocês. É o fim da maravilha. Então vai, então, Diego. Vamos ver. Vai lá. Pode escolher onde você vai começar por aí? Boa. Então vai. Aí eu vou matar três, hein. Tchau, Diego. Vixe, Maria. Não, não. Tem uma chance. Quando erra assim, vai. É uma chance, é verdade. Vai, Diego. Vai, Diego. Então vai, então. Duvida, então, Julinho. Até agora ele matou quantas? Ele matou uma só, mano. Um, cada um. Todo mundo tá com uma chance ainda. Ah, o louco. Cuidado aí, hein, gente. Vai, Diego. Vai chegar a suviar. Ó. Calma aí. Não, calma aí, não. É uma chance só. Vai, Julinho. Vai, Julinho. Vai, Julinho. Ué, eu passei um vídeo de silica. Que bosta. Ô, Julinho. Diego vai te pagar dez. Vai te pagar dez. Sai. Não, não. Ele matou um monte. Ele ligou a câmera. Cada bola, hein. Ah, não. Tem uma chance. Tem uma chance. Tô nervoso. Foi uma. Vai matar duas. Passou, Julinho. Vai, Julinho. Um pingão. O que você fala? Ai, caramba. Caiu. Caiu. Caiu seus olhos. Agora é a chance. Ah, eu cheguei mais. É a chance agora, né, Renan? Os caras... Deixa o Gabi aqui. Vai lá. Ah, é. Tem o Gabi. Ô, Gabi. Sai, mas que caralho, Gabi. Que caralho, velho. Caralho, velho. Você é um parceiro, velho. Mais uma só. Senhora. Vai lá, Gabi. Vai deixar minha irmã. Minha irmã vai matar duas. Não. Vixe. Ah. Esses pingão. Esses pingão aí não. Ah, última, hein. Última chance. Última chance. Senhora, velho. A primeira pode ajeitar. Ah, ele tá ajeitando. Você tem a controle? Ah, sai daí, ó. Não sei pra que encher o saco dos outros. Ah, vai. Enchei o saco pra fazer isso aí. O boquinha perto pra nós. Vai, vai, vai. É a última também. Ninguém vai participar mais. Muita gente. É? Três dias de desafio. O dia que você quer jogar com alguém, não tem ninguém aqui. Vai lá, Gabi. Vai. Tá muito larga sua. A cabecinha sua. A cabeça. É isso. Não vai dar, não. Vai, vai ser a GoPro. Vai sim. Eu vou ser a GoPro sua, vai. Escolhe aonde você quer colocar a bola do melhor. Você acha mais fácil. Se gostei, escolhe ou não. Vai, vai, né, Gil. Vai, você. Vou pegar a doleira ali. Sai daí, boquinha. Minha irmã, eu confio nela. Ela vai sair daqui, ó. Ó. Que que eu falei. Boa! Uma. Vai, vai, vai. Vai, né, Gil. O dinheiro tem que ficar em família. Ah, um sapo. Sai daí, ó. Joga um sal grosso ali nas coisinhas. Vai, vai, vai ser aqui a mesa. Segura a câmera aí. Sai daí, ó. Sai daí. Ah! Pô! Eu não acredito. Tá com a 6, né, Gil. Tá com a 6. O dinheiro é certinho, né, Gil. Ai, Gil. Não, tá. Vai matar o tempo. Nossa! Mas que matada da 7. Cê é doido? Não. Caralho, matou tudo. Pô, nós não joga. Nós jogamos o dia inteiro, né, Gil. Ela jogou. Ela já tá com duzentão. Tá? Ó. Cê ganhou, Rogério. Cê ganhou duzentão. Mentira! Agora é a chance do Boquinho e do Renan. Cê torce pra eles tirarem menos. Aí não tá valendo mais nada, viu? Tá, tá. Tá valendo mais nada. Já era? Já ganhei. Já ganhei. Cê ganhou duzentão. Vai, ô. Vai, ô mudão. Vai, vai, vai. Joga. Opa! Opa! A Juremirou mais todos, mano. Caralho, meu. Eu me arrependi de fazer esse desafio aqui. Ah, mas cê perdeu pra Ana Júlia, tá bom? Vai bater com esses ruim aí, ó. Vai. Ih! É... Dá, mano? Ixi, Mari. Cagou com tudo o jogo. Vou somar uma vez pra dizer que eu não... Não. Não vale. Nossa. Que cagada. Jogou com a mão. Pô, Ana Júlia matou duas, mano. Caralho, perdeu pra Ana Júlia, hein, Gil. Essa matada. Nem tava... Ela nem tava no script do jogo. Entrou do nada. Fez dois, saiu com duzentos. Pior de quando não tá com a câmera, né, Renan? Mata do jeito. Mata do jeito. Mata do jeito. Olha o astronauta. Olha o Tacos tá sem ponto. Caiu mesmo. Caiu o Tacos. Ele empenado. Caiu bola. Joga aí, gente. Joga aí. É, vou aqui. Noi tá ruim, mano. Vamos ver o que o Carlão vai fazer. Ei, eu, Ana Júlia, matou duas bolas, mano. Mentira. Aham. Ah não, eu vou ter que jogar o meu nome. Isso aí é xuxo. Não, Carlão, vai. Nossa, Carlão. Olha o Carlão. Fim, mas também o bagulho tá enroscando mais na minha bola aqui do que ele. Essa não chega. Ela sem eu cada bola. Ah, então dá sem aí que eu sorteio. Não, mas quem matasse mais bola ia ganhar. A Ana Júlia ganhou do jeito. Não, eu sentava aqui. Estava jogando seu irmão fazendo... Fazendo nada. Acabei de desgastar sim o cachorro do Rio que ele tá jogando. Nossa senhora. Ah, Carlão. Nem canil trabalha desse jeito. Então é isso. Vou deixar o vídeo por aqui. Olha a Júlia. Nunca joga aqui. Não é. Não. Chegou a ganhar. Vai treinar, Ana. Vai treinar. Vai poder fazer esse vídeo melhor. Fazer uma revanche. Isso. Vou fazer uma revanche e sair um boquinho. Isso. Porque o boquinho é muito legal. Então é isso, Carlão. Deixa o vídeo por aqui. Quem gostou deixa o like até o próximo vídeo. Amor.